Seu nome não vai ser Jéssica, seu nome vai ser Diva. Aquele meu pai queria um nome chamado Cheyenne e tal. Que, se eu não me engano, significa brilho, uma coisa com abusada. Tem poucas pessoas que sabem o meu nome da cabeça. Tô na zona. Hoje, eu sou a puta que o senhor me chamava. Vou falar o que eu sinto, vou falar o que eu penso, vou me expor. Porque eu me considero um pássaro, livre. E porque eu sou uma puta artista.